Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Camila de Vitória e eu vim aqui mandar um beijão pra Mila e convidar vocês a conhecerem meu canal. Beijo! Oi gente, eu sou a Mila e vocês estão aqui no meu canal, na Mala da Mila. Hoje finalmente é a minha apresentação de balé, estou super animada e agora vou vestir a minha roupa e já mostro pra vocês. Beijo! A minha mãe vai fazer o meu coque e a minha maquiagem também. E vocês vão acompanhar tudo comigo. Então bora lá! Tô super ansiosa pra essa apresentação. É a última do ano e tipo, a gente ensaiou bastante. Tô com medo de errar alguma coisa mas eu acho que eu não vou errar não. Acho que vai ser muito legal. Tô super ansiosa. E minha mãe vai fazer o coque bem alto porque a gente vai colocar um chapéu, sabe? Pra ficar bem caracterizado de Charlie Chaplin. Já fiz um pouco da maquiagem mas ela precisa mesmo passar a sombra e tem que passar um batom rosa claro. Ah, enquanto minha mãe tá aqui fazendo meu cabelo, minha maquiagem aproveita e deixa muito like nesse vídeo também. Se inscreve no canal que é muito importante. Então faz só descer um pouquinho lá e a tela aperta no botãozinho vermelho inscrever-se e ativa as notificações no sininho pra você receber todos os meus vídeos. Tá muito show minha dança e a mãe ainda não viu, né mãe? Ai, tô super curiosa. Nossa, mas tá profissional. É, até que tá ficando bom, eu acho. Vai lá, mãe. Eu tô passando um pouquinho do pó no meu rosto. Eu já tinha passado antes mas tipo, só pra tirar o brilho mesmo sabe, se não blush. Eu também já tinha passado mas só pra melhorar porque eu passei um tempo. Essa máscara alonga muito os cílios olha isso olha como ficou tá muito legal vai lá da quem diz Berenice hashtag quem diz Berenice me contrata eu também preciso que eu brilhe no olho tô calma gente e agora, bora lá tô aqui no carro indo pra o teatro da Unip que é onde vai ser a minha apresentação de balança gente, eu tô aqui com o meu chapéu e a bengala também porque a gente é Charlie Chaplin, né? e agora eu vou tentar tirar uma foto aqui com o refletor que é meu profissional e tal e também vou postar uma foto minha lá no Insta então se você ainda não me segue lá corre e me segue porque eu também vou estar passando vários stories tudo bom, amigas? a Maria vai dançar o chapéu tudo ótimo tudo bom eu tô parecendo uma zoida com esse chapéu eu tô com o bigode do Joel o Joel é o único menino da nossa turma, gente ele dança muito bem nós temos um pouquinho de inveja ai, eu trouxe 50 reais antes de gastar comida hoje eba e eu não trouxe nada não vai me prestar tudo olá, meninas tudo bom? tudo bom, tudo bem? hoje a gente tá aqui a Rana já ganhou uns pojos dela detalhe, tá, amigas? mas tem problemas agora a gente tá descendo e se eu parar de gravar pra vocês e aparecer depois de falar do espetáculo é porque vai ter começado parte 2 quem é esse? o João morrendo de vergonha só pra isso eu vou te filmar mentira, eu não sou malvada né Rana? não sou malvada não talvez não sou malvada mentirosa não sou malvada não sou malvada não sou malvada eu tenho o número dela tem? tem tem ah é no grupo do balé todo mundo quer aparecer na câmera essa aqui vem a saída que juntava com o seu de dentro nossa batalha mesmo não cou? eu te dei minha fitness eu te dei eu te dei minha pipoca 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 me dá, me dá, me dá, me dá e vai dançar assim a gente andou o teatro inteiro duas vezes te procurando e depois a gente sobe e você tá aqui assim ai eu sou a Julia mas então é isso gente vou ter que parar de gravar agora porque já já era Laura, tudo bom Laura que eu te dei minha irmã um eu te dei minha Gente, agora eu tô aqui no pontão, todo mundo tá aqui, minha avó, meu vô, meu pai, meus tios lá atrás, e minha mãe, e a gente tá aqui no surf bar, que é um restaurante que tem aqui no pontão, e tem tipo muitas comidas, na verdade é sushi bar, ah, sei lá qual que é o nome, é isso mesmo, só que vende um monte de sushi, que é comida japonesa, só que também tem açaí, e aí, claro, eu pedi açaí, e eu tô com o casaco do meu tio, porque eu tomo rendifrito, e eu vou fumar aqui pra vocês. Bom, meu açaí acabou de chegar, eu pedi o de 300, eu tenho o de 300, o de 500, que é igual do meu pai, só que eu tô achando o de 300 muito pequeno, depois você ajuda o seu pai, Mila. Já vim com a granola, com a banana, e eu pedi leite condensado e morão. Já terminei de comer aqui meu açaí, agora eu vou pedir alguma coisa quente pra comer, tô pensando em pedir um sanduíche ou um wrap, ou sei lá, porque eu ainda tô com fome, eu tô muito comendo. Chegou aqui, eu pedi um tal de Malibu, que vem com tomate, pê-de-peru, queijo e manjericão, só que eu pedi pra tirar o manjericão, porque eu não gosto. Olha o tamanho! O cheiro tá bom, viu? Tá legal, muito frio, mas... Então, gente, foi esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, deixem muito like, se inscrevam no canal, ativem as notificações no sininho, e coloquem aqui nos comentários se vocês gostaram da minha apresentação, e deixem vídeos pra gravar também. Um beijo gigante, eu gostei muito de gravar aqui pra vocês, foi muito legal, porque tá muito congelante, e é isso, beijo, até o próximo vídeo, tchau!